Por que não vens dizer, meu amor, que não te vais Que há um outro rio maior do que o Uruguai A unir nossos destinos sempre mais? Por que não vens, amor, para meus braços Sem me deixar a te seguir os passos Sem me deixar o coração a sós? Se é teu olhar que aquece e que me encanta E um novo amor nesta semana santa Virá até um lindo florescer em nós Arruma a flor minha mochila inteira Tô de partida nesta quarta-feira Já não há mais como poder ficar Quando chegou o meu eco da mensagem Meu coração já estava de viagem Rumo à fronteira louco pra chegar Foi nesta mala umas vingilharias E pra passar os três ou quatro dias Basta a vontade de se encontrar Um outro anguera de mirada branca E descobrir nas vozes da barranca Cada razão que me puxou pra lá Põe um chapéu no céu nas madrugadas E uma água benta pra vencer a estrada Irei fazendo por onde passar E cada coisa de ficar eu sei Que é mais feliz aquele barranqueiro Que após a festa tem pra quem voltar Música Arrumo a flor minha mochila inteira Tô de partida nesta quarta-feira Já não há mais como poder ficar Quando chegou-me o eco da mensagem Meu coração já estava de viagem Rumo a fronteira, louco pra chegar Põe nesta mala umas quinquilharias E pra passar uns três ou quatro dias Basta a vontade de se encontrar Com outro no erras de mirada franca E descobrir nas vozes da barranca Cada razão que me puxou pra lá Põe um chapéu pro céu das madrugadas E uma água venta pra ver o ser a estrada Que irei fazendo por onde passar E em cada coisa de ficar teu cheiro É mais feliz aquele barranqueiro Que após a festa Tem pra quem voltar E em cada coisa de ficar teu cheiro E em cada coisa de ficar teu cheiro E em cada coisa de ficar teu cheiro